Uma pesquisa divulgada recentemente mostra qual é a participação do homem e da mulher nos afazeres domésticos. Ao longo dos anos, a mulher buscou e conquistou melhores condições no mercado de trabalho. Mas quando o assunto é cuidar da casa, elas ainda são a maioria. Em casa, Antunes assume os serviços, varre, lava, passa e prepara as refeições. Está pensando que ele mora sozinho? Muito pelo contrário, vive com a esposa e a filha de 13 anos. É agente de saúde e nas horas vagas faz bico como montador de móveis. E para ele, não existe essa de serviço doméstico ser coisa de mulher. Esse tabu já foi vencido, né? Porque muitos homens deixam a desejar. Porque em casa, os serviços são de ambos. Então, isso aí já vem de prática desde criança. Quando a esposa do Antunes chegar do trabalho, vai encontrar tudo arrumado. Mas este é um privilégio de poucas. Na maioria dos casos, quando as mulheres chegam em casa, é hora de começar a segunda jornada. Este é o caso da Daiane. Ela trabalha fora e ainda cuida do filho, do marido e faz o serviço doméstico. Trabalho por 10 horas. Chego lá às 8, saio às 5. Agora, essa semana estou saindo às 6. Então, quando eu chego em casa, eu não posso... Minha vontade de chegar, sentar no sofá, relaxar, descansar, não. Eu já chego para uma outra jornada de trabalho, né? E ela tem outros planos. Estou indo para a academia, já me inscrevi, vou começar uma pós. Eu vou voltar a estudar. Me dedicar também aos meus objetivos, né? Como é que vai ficar o serviço de casa? Vou conciliar. A sociedade evoluiu. As mulheres conquistaram o seu lugar no mercado de trabalho. Em 2011, já representavam 42% dos trabalhadores da América Latina e Caribe. Mas dentro de casa, pouca coisa mudou. As tarefas domésticas ainda são responsabilidade das mulheres. A última pesquisa do IBGE, divulgada recentemente, mostra que em 2009, 90% das mulheres brasileiras com 16 anos de idade ou mais realizavam trabalhos domésticos. Entre os homens, o índice foi de 50%. A variação foi pequena com relação ao último levantamento de 1995. Na época, 94% das mulheres faziam tarefas domésticas, contra 46% dos homens. Às vezes, o homem até gosta, até quer colaborar um pouco mais em casa, mas aí os amigos fazem gracinha, a própria família faz uma cobrança de que, bom, trabalho de casa não é um trabalho de homem. Então, existe essa coerção social, uma certa pressão que cobra do homem que ele está fazendo um trabalho que não é dele. É essa mudança de percepção que a gente tem que lutar para ser promovido. A boa notícia fica por conta das crianças entre 5 e 9 anos. Neste caso, 24% das meninas dizem ajudar em casa, contra 14% dos meninos. Apesar da diferença ainda ser grande, é bem menor do que a verificada entre os adultos. Ainda é muito superficial, mas pode ser um indicativo, sim, de que está existindo uma mudança no padrão da educação das crianças, de forma a tentar se promover uma educação mais igualitária e que, de certa forma, valorize e dê a devida importância aos serviços domésticos. Obrigado. Obrigado.